Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Leandro Santos. Bem-vindos ao canal Leandro e Bovi. Curta o vídeo, compartilhe, ajude no crescimento do canal, ative as notificações e se inscreva no canal. O tempo e tema dos vídeos se encontra aqui na descrição do vídeo. Minhas redes sociais, Telegram, grupo do Telegram, Twitter e Facebook, tem artigos todos os dias, informações privilegiadas e mais projeções para o mercado, inclusive sinais lá. Então se inscreva neste conteúdo para você receber este conteúdo extra. Para quem é novo aqui no canal e não conhece o nosso grupo secreto de sinais, ele é um grupo de sinais para forex, ações futuros e mercado futuro e mercado de Bitcoin, para trade, para ganhar comprado e também na crise vendido. E tem a criptocarteira com a lista de criptomoedas que tem potencial de 10 mil a 30 mil por cento dentro de 10 anos. Nosso método indica o momento certo para comprar. Quem compra o curso ganha grátis o grupo secreto de sinais. Qual é o problema pessoal de fazer um curso? Mesmo que uma metodologia seja comprovada, você tem que dominar a metodologia. Não basta conhecer fazendo o curso, você tem que entender e dominar a aplicação do método. Isso tende a levar tempo, talvez muitos anos para alguns e pelo menos uns seis meses a um ano para alguns mais avançados de quem mais avançado. Então comprando o curso você pode, não precisa treinar para se especializar no método para depois operar. Você já tem os sinais no grupo secreto de sinais para você operar, seguindo os sinais, lucrando no longo prazo. Não é lucro de uma hora para outra, tá certo? Maiores informações você entra em contato comigo. Mais um aviso pessoal, né? Eu fiz um vídeo sobre operar short trading na Binance. Operar short trading na Binance. E como operar alavancado na Binance. Então, eu coloquei aqui no grupo do Telegram, Leandro e Bob, você procura aí. E o vídeo está em um outro canal, né? Do YouTube, reserva para colocar conteúdo tutorial de criptomoedas. Nesse eu não coloco mais porque o YouTube está censurando. Esse canal pode ser derrubado, né? Mas no meu site, na página do meu site de conteúdo grátis, esse curso vai estar lá para download. Então, é isso pessoal. Vamos começar aqui então no caso do Bitcoin e o Ethereum e as probabilidades. Bitcoin e Ethereum. O Ethereum para ele subir ou cair depende da direção e força do Bitcoin. Então, a direção e força do Bitcoin continua parecido com o padrão de ontem. Então, não mudou muita coisa. O gráfico semanal se encontra em tendência de baixa, né? Deu o sinal de venda, mas o que aconteceu? Se eu tenho um sinal de venda e logo após o sinal de venda ser ativado, ocorre um padrão de candlestick, que é conhecido como Doji Pernalto, que é um candle de indefinição. O que um candle de indefinição faz? Está nessa direção, ocorreu um candle de indefinição, então, o mercado tende a hesitar a continuar, tende a formar um suporte. Está subindo, ocorreu um candle de indefinição, o mercado tende a hesitar para continuar a subir. Em definição, o próprio nome diz, né? Ele causa hesitação na direção e força do mercado, dúvidas para subir mais no mercado e o preço tende a formar um topo. Então, deu sinal para cair. Fez um candle de indefinição logo depois do sinal de queda, consequentemente, você tem uma indefinição para bombar, só que tem que fechar esse candle. Então, nós temos a seguinte situação. Para eu determinar que esse sinal de venda pelo semanal está com dificuldade para realmente desenvolver a sua queda, eu vou precisar aguardar domingo fechar e ver se esse candle de indefinição se mantém. Ou, quem sabe, feche com um martelo positivo, que é um candle positivo. Um candle de alta. O diário já mostra a neutralização da tendência de baixa que iniciou e ao romper o topo confirmado desse pivô de baixa, neutralizou a força vendedora da tendência de baixa. Ou seja, tanto para operar vendido não dá, como para operar comprado não dá no trade. Para operar no longo prazo, também o ideal é aguardar o mercado fazer um padrão de pressão comprador extrema. É melhor comprar um pouquinho mais caro do que tentar comprar aqui no fundo, sendo que está na queda e tende a continuar a cair mais. Então, o Ethereum também está seguindo a mesma linha sincronizadamente com o Bitcoin. Para quem acredita no Ethereum, acredita nesse projeto, né? E ele tem o Ethereum. O Ethereum está em tendência de baixa também, né? Então, ele pode reverter e voltar para a tendência de alta igual ao Bitcoin. Então, ele está bem sincronizado com o Bitcoin. Ou seja, vamos aguardar até domingo e ver como o mercado se comporta aqui de criptomoedas, levando em consideração que o mercado, ele está indeciso para cair tentando neutralizar a força vendedora extrema. Nós temos um padrão de queda, mas ele está enfraquecido, como já explicado. Bom, começar aqui, pessoal, com a análise do Eurodólar. 5 minutos e 53 segundos, o Eurodólar, de fato, aí ele está na seguinte situação. Queda para o Eurodólar continua predominante. Nós não temos um padrão de venda neutralizado aqui no Eurodólar, no gráfico semanal, por exemplo. Eu tenho, né, o Kendo Marobozu, esse Kendo aqui... Vou dar um zoom aqui para vocês verem melhor. Esse Kendo Marobozu aqui fechou com um Arame de fundo após fazer um pivô de baixa, né? Só que é o seguinte, né? O nosso indicador de força, ele está... Ele não confirmou a falta de força. Então, eu não posso considerar que está sem força, porque para considerar... Ah, não. Realmente confirmou aqui, revisando a formação do indicador de força. A força do mercado, segundo o indicador de força nosso aqui, está com pressão compradora tentando aniquilar a tendência de baixo. Então, ele tende a cair? Sim. Porque está em tendência de baixa, mas eu tenho esse embate da força compradora tentando aniquilar a tendência de baixo. Ou seja, fica um pouco perigoso no momento atual. Lembrando que o mercado, ele é dinâmico, ele muda. No momento atual, fica um pouco perigoso operar vendido e nem comprado no Eurodólar. Porque está em tendência de baixa, tanto no diário como no semanal. E existe uma força comprador extrema, mas contra a tendência de baixa. Para operar vendido, não dá, porque tem essa força comprador extrema. Para operar comprado, não dá, porque tem a tendência de baixa que faz perder o poder a força comprador extrema. Então, a gente vê que existe uma consolidação, uma lateralização, uma indefinição de força e direção no mercado. Muito bem, oito minutos aqui, começando com a Vale. O que nós falamos aqui no nosso canal? Que a Vale fez lá a linha de contenção de baixa. Vocês têm o vídeo lá passado. Linha de contenção de baixa. Abriu com o gap e continua tentando desabar. Então, comprar para longo prazo a Vale nessa situação é complicado. Se você acredita na Vale, eu não acredito. Para longo prazo, investir nessa empresa não é um bom negócio. Não está dentro dos critérios de Benjamin Graham, do método investidor inteligente do Benjamin Graham. E por isso, para mim, não compensa comprar a Vale para longo prazo. E eu não devo comprar se está na baixa e tende a continuar a cair. Temos aqui os padrões de indefinição que eu já alertei vocês. Os padrões de indefinição aqui do qual eu já alertei vocês. E vem fortificando a resistência que sustenta a tendência de baixa aqui do gráfico semanal, que se encontra em 46,72. E se fechar assim essa semana, se na semana que vem, fechou desse jeito hoje, provavelmente vai fechar assim. Se romper a mínima aqui, que é em 42,04, rompeu, atingiu 42,03, se fechar desse jeito, com essas mínimas e essas máximas aqui, então ativa o sinal Eagle na Vale 80% de probabilidade dela cair. Ou seja, eu tenho a probabilidade dela cair e continuar a cair. Está caindo e tende a continuar a cair. Então isso absolutamente é muito importante para a gente evitar comprar, mesmo que esteja abaixo de um valor intrínseco que você considere, não tem sentido eu comprar porque está na baixa, abaixo do valor intrínseco, e tende a cair mais. Então vamos aguardar para comprar mais abaixo do valor intrínseco. E operar vendido no grupo secreto de sinais, que eu passo sinais lá. Eu vou passar sinal de venda na Vale, mas ainda não ocorreu. Hoje não está aí prestes ainda a ocorrer sinal de venda. Tem que aguardar alguns padrões aí se estabelecerem para que esse sinal de venda... É, na realidade pode dar sinal de venda hoje sim. No grupo secreto de sinais eu vou estar passando talvez. Ou vai ficar para segunda-feira, ou hoje ou para segunda-feira vai acionar a ordem de venda aqui para a gente operar a Vale. Detalhe, você não estando no grupo secreto de sinais, você pode operar vendido a Vale, só que não deu esse sinal ainda. Mas se você verifica candles de indefinição, você já viu que o semanal está com padrão de pressão vendedora extrema ali, toda uma psicologia respeitando a resistência da tendência de baixa, então a Vale tende a tentar testar o fundo do semanal e formar uma grande tendência de baixa com isso. Considerando essa possibilidade, você pode buscar entrar vendido. Mas o problema das ações hoje é o seguinte, estamos em crise e o aluguel de ações está hiper mega caro. Então tem que ver o preço do aluguel da Vale e ver se compensa assumir esse custo para uma operação, pelo menos a do gráfico diário, dura de um a dois meses, ver se compensa você pagar dois meses de aluguel frente ao potencial de lucro que você terá e frente também ao risco que você assume, que você teria que diminuir para compensar esse custo do aluguel, coisa que poucas pessoas falam para quem opera vendido aí nas ações. Muita gente não ensina essa questão de adicionar o custo do aluguel no gerenciamento de risco. Muito bem, pessoal, o canto da sereia aqui na psicologia do trader é o seguinte, meus amigos, é o seguinte, psicologia do trader, vamos aqui então ler a parte sobre o canto da sereia. O canto da sereia que diz a grama do vizinho é sempre mais verde. Os investidores que veem os outros ganhando dinheiro enquanto eles não estão logrando êxito, geralmente acabam sucumbindo ao próprio questionamento e indo atrás de uma miragem. Temos vários grupos, temos vários canais do YouTube, vários gurus, falei no vídeo passado, foi ontem que eu falei que um guru com 3 milhões de inscritos, todo mundo fala bem, tem milhões de likes ali, nos vídeos dele, o cara mandou comprar, aliás, o cara comprou, parece que 500 mil, ele deu a ordem lá no vídeo, eu coloquei esse vídeo lá no grupo secreto dos sinais, ele colocou uma ordem de 530 mil em janeiro, onde a JHSF estava no topo. Daí tudo bem, a questão de fundamentos, eu não concordo, a JHSF está quebrando um dos padrões requisitados para estar dentro da metodologia investidor inteligente, mas a questão é, o cara comprou no topo, e o pessoal vendo o milionário lá, o ricão lá, sempre mostrando bens ali, poder financeiro, com 3 milhões de inscritos, todo mundo aplaudindo, todo mundo foi, um monte de gente foi na onda e comprou, depois de dois meses, 70% de prejuízo, e a bolsa tende a cair mais, esse negócio tende a ir para 90%, então, é uma questão séria, muita gente caiu nessa onda da JHSF, por quê? Grama do vizinho, ah, o cara está comprando lá, o cara vai ganhar, e muitas vezes o cara comprou, esse youtuber comprou, daí o inscrito viu, não comprou, subiu mais, opa, o cara está ganhando dinheiro, acho que ele vai ganhar dinheiro, comprou mais caro ainda, e tomou fumo, então, isso ocorre com a maioria de todos, os mercados, no mercado, sempre ocorreu, e provavelmente, sempre será assim, para a maioria do mercado, então pessoal, você tem que saber o que está fazendo, o Warren Buffett diz, o senhor, no caso Deus, perdoa, se você errar, se nós erramos, Deus perdoa, mas o mercado financeiro, não perdoa, se eu cometer um erro, eu serei aniquilado, impiedosamente, então você tem que ter certeza, que está fazendo a coisa certa, não é porque alguém é rico, e mostra que é rico, e tem 3 milhões de inscritos, que o cara entende, está cheio de gente aí, com diploma, certificados, que são fracassados, e as pessoas estão seguindo esse pessoal, então é isso pessoal, eu vou ficar por aqui, obrigado pela sua audiência, para o grupo secreto, o grupo do Telegram, o meu curso, entrem em contato comigo, para saber mais, muito obrigado, pela sua audiência, até mais.